Índia Ateliê Arte e Borna. Conforme prometido, eu vou fazer, ó, essa margaridinha para colocar no vestidinho que a gente fez, tá bom? Vou fazer em dois tamanhos, porque aí você já tem duas opções, tá bom? Vamos precisar. Linha Anne, vou usar a branca, certo? Agulha número 2, uma tesoura, cola pano para o acabamento, talvez nem use nesse momento. Aqui é uma cola para colar as duas minhas pérolas, ó. Eu prefiro essa para colar minha pérola, tá? De dois tamanhos, para esse e para esse, tá? E eu pego a pérola, porque facilita o trabalho. Vamos iniciar. Eu vou iniciar fazendo, vou iniciar pela pequenininha, nós vamos fazer a pequenininha primeiro, ó. Vamos fazer assim, ó. Um anel mágico, que é assim, o fio tá aqui, a gente pega aqui, ó, e virou. Faz tipo um ezinho. Ao invés de eu dar a laçada e puxar, eu dou a laçada e fico aqui. Faço duas correntinhas, ó, uma, duas correntinhas. Dou a laçada e faço um ponto alto do simples, que é um, dois. Aqui agora, ó, preste atenção, eu pego, dou uma correntinha. Venho aqui dentro de onde eu dei a laçada, ó, e faço um, dois, três pontos baixos. Aí, venho aqui, ó, dentro, deixa eu voltar aqui, ó, dentro do meu anel mágico e dou um ponto baixíssimo. Vamos lá? Um, duas correntinhas, entro, faço um ponto baixo ou um ponto alto simples. Uma correntinha, venho aqui dentro, ó, e faço três pontos baixos. Um, dois, três. Percorrendo esse ponto alto em direção ao anel mágico. No anel mágico, faço um ponto baixíssimo. Vamos fazer de novo. Duas correntinhas, dou a volta. Um ponto alto de dois tempos. Uma correntinha, volto aqui dentro e faço. Um ponto baixo, um ponto baixo, dois pontos baixos, três pontos baixos. Venho no anel mágico e faço um ponto baixíssimo. Vamos repetir. Duas correntinhas, um ponto alto, uma correntinha, volto aqui dentro. Desculpa, e faço três pontos baixos. Um, dois, três. Temos quatro pétalas. Vamos agora fazer a quinta pétala. Duas correntinhas, um ponto alto, uma correntinha, três pontos baixos. Dois, volta para o anel mágico e dá um ponto baixíssimo. Vamos fazer a última pétala, ó. Temos cinco, fazer a última. Duas correntinhas, um ponto alto, uma correntinha. Um, dois, três. Venho aqui dentro do meu anel mágico e faço isso. Terminei a minha florzinha. Corto aqui. Puxo aqui. Arremato essa ponta. A ponta do anel mágico, eu venho e... Puxo. Certo? Puxei aqui o máximo que eu puder. Venho com essa. Estava em cima. Puxo aqui pra baixo e dou o nozinho aqui atrás. Ó. Aí aqui, o que é que eu faço? Eu corto. Ó. Corto. Que é pra... Não ficar esse monte de... Aí sim, ó. Ó. Venho aqui agora no meio com a cola de lantijula. Ó. Um pouquinho de cola no centro. Pego a minha pérola. E coloco aqui. Coloquei até muita cola nisso. Mas aí, ó. Tá pronta. Essa tá pronta. Vamos fazer a nossa segunda. O mesmo vídeo. Que é pra economizar. Pra vocês aprenderem. Praticamente... É... A mesma coisa, ó. Anel mágico. Só que em vez de eu fazer duas, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vou virar aqui e vou fazer... O anel mágico, o ponto alto triplo. Um, dois, três. Venho aqui. Uma correntinha. Dou a minha laçadinha. Certo? Na realidade, duas correntinhas aqui. Desculpe. Dou a minha laçadinha e vou fazer ponto alto duplo. Um. Dois. Três. Quatro. Deixa eu ver se... É cinco com a correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pronto. Com a correntinha. Venho aqui, ó. Ponto baixíssimo. Vamos repetir. Fiz uma pétala. Vamos repetir. Um, dois, três. Dou a laçada. Venho aqui dentro. Em três tempos, ó. Um. Dois. Três. Subo duas correntinhas. Uma. Duas. Volto aqui e faço ponto alto de dois tempos, ó. Tirando duas, tirando duas. Eu faço duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Tô no meu terceiro. E no meu quarto. Aí, nós ficamos como se fosse cinco pontos altos aqui. Volto no meu. No meu anel mágico e puxo. Vamos lá de novo. Um, dois, três. Do a laçada. Venho aqui dentro. Faço ponto alto triplo. Que alguns chamam de ponto alto alongado. Subo duas correntinhas. E dentro dessa alcinha aqui, ó. Dentro do ponto alto, faço. Um. Ponto alto simples. Um, dois, dois, três, quatro. Com as correntinhas, terei cinco. Aí, volto no anel mágico, faço ponto baixíssimo. Fazer mais um. Dois, três. Dou a laçada. Ó. Um. Dois. Três. Três. Tirei em três tempos. Subo duas. E aqui, vamos fazer quatro pontos altos simples. Um. Dois. Três. Quatro. Mais uma pétala da margaridinha. Vamos fazer mais uma. Uma, duas, três. Ó. Um. Dois. Três. Sobe duas. E aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Querem essa margaridinha só com cinco pétalas? Tudo bem, ó. Vamos fechar aqui. Essa será com cinco pétalas, tá bom? Vamos aqui, ó. Cortei. Arrematei essa parte. E vamos puxar aqui, ó. Puxei. Desculpem aí. Puxei aqui. Ó. Essa ponta que ficou por cima. Foi a que eu vim fazendo as pétalas. Eu puxo ela pra baixo. Coloco a minha agulha. No centro aqui. Puxei tanto esse aqui, ó. Venho aqui. Puxo ela. Pra trás. Tá vendo? Aí, venho aqui. Dois nozinhos. Um. Dois. Aí, aqui eu corto. Então, eu tenho... Margaridinha de dois. Na realidade, acabei ensinando. Olha ela como ficou bonitinha com as cinco pétalas. Tão vendo? Aí, venho aqui no meu centro. Coloco a cola pra lantejoula. Que foi a cola que eu achei que colou melhor. Vou botar mais um pouquinho. Porque essa é maiorzinha. Tá? Ó. Uso minha... Eu pego a pérola. E, ó. Olha que fofa que ficou essa. Tão vendo? Aí, querem com seis pétalas assim. Querem assim. Então, nós fizemos essas hoje. Tá bom? Espero que tenham gostado. Deixe seu like. Compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Toque o sininho pra receber. Né? As notificações. Eu vou tirar uma mensagenzinha aqui pra gente hoje. Olha, gente. Entre as margaridas. O que vale na vida não é o ponto de partida. E sim a caminhada. Caminhando e semeando. No fim, terás o que colher. Agora, coralina. Beijos de luz. Até o próximo vídeo. InIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIM